Olá galera, boa terça-feira dia 7, 7 de abril. E aí como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos lá galera para o nosso treino de hoje. Hoje o treino é tranquilo, vai ser rapidinho, tem uma coisa técnica. Então ó, a gente tem uma novidade aqui no aquecimento, tá? Novidade não, a gente vai usar mochila, mas só coloquei o nono aí vai ficar diferente. Então são três séries no aquecimento de dez flexões de braço, flexão de braço, a gente vai fazer as adaptações normais dela, de minhoquinha ou de joelho. Vamos fazer oito sandbags deadlift, ou seja, seria para tirar o sandbag do chão e ficar de pé. Vocês vão pegar a mochila, vão apoiar a mochila com a mão por fora dela aqui assim e vai ficar de pé. Então vai pegar um pouquinho mais baixo que o normal e vai ficar de pé. E vão fazer seis burpees over, quem tiver sandbag em casa ou quem quiser encher a mochila de areia lá dentro, às vezes tem alguma coisa, né? Às vezes tem saco de boxe, né? Pode tentar pegar o saco de boxe do chão também e ficar de pé com ele. O saco de boxe maiorzão vai pular por cima dele. Tem gente que tem, tá? E vai fazer três vezes isso aqui, beleza? Então vamos lá para os exercícios. Olha o Eto'o aí, ó. O Eto'o ficou. O Eto'o depois da gripe espanhola, tá? Então, primeira flexão de braço, beleza? No chão, normalzinha, desceu, subiu, tá? Isso. Aí se não consegue vai fazer a minhoquinha, a primeira minhoquinha. Primeira adaptação de descer reto, subir um pouquinho o ombro, jogar o bumbum, tá? E aí depois com o joelho. Aí acabou, vai pegar sua mochila lá, backpack, ou seu saco de pancada, né? Ou sei lá, alguma coisa. Pode ser até seu filho, se quiser. Amarra ele pelos braços aqui, segura ele pelos braços. Vai simplesmente tirar ele do chão, segurando pela base, não pelo meio, lá por baixo. Isso, ó. Apoia e solta de pé. E aí volta, solta de pé. Você vai abaixar um pouquinho mais que o normal, tudo bem? Como o Bruno tá fazendo até bonitinho aí, ó, que tá leve, né? Mas se fosse um sandbag de verdade, você ia enrolar um pouquinho as costas. Com a bunda um pouquinho mais alta, aí isso, tá? Pra fazer o sandbag. E aí o burpe sobre a malinha aí, tá? Porque não é um equipamento confortável, tá? Então você pode, sei lá, pegar um lençol, fazer uma trouxa de roupa e... E, sei lá, colocar um monte de coisa mais macia dentro e tentar fazer esse movimento. Beleza? Três séries dessa daí, ó. Só equipamento diferente. E aí a gente vai pro nosso aquecimento. Tudo bem? Igual ontem aqui, ó, só o terceiro... Segura aqui pra mim, Datena. Só o terceiro aqui, gente, ó. Esse aqui que vão ser duas vezes 40 segundos. 10 segundos de troca ou alguma troca que você queira, tá? Esse aqui a gente vai fazer 90 segundos, tá? E esse aqui também, 90 segundos. Beleza? Então você vai pro chão. Deixa eu passar aqui. Ó. Vai colocar as mãos no chão. Fica em pé primeiro, ó. Fica em pé primeiro pra começar a posição inicial. Aí coloca as mãos no chão, fazendo um alongamento. Caminha com ela um pouquinho. Chegou na posição confortável, ó. E aí joga o bumbum lá pra trás. E a cabeça no meio dos braços, ó. Vai forçando o posterior. Pode ir um pouco mais pra trás. Aí que tá fácil, Bruno. Anda um pouquinho com a mão. Isso. E força bem. Aí vai ficar. Puta, essa posição não tá tão confortável. Dá uma relaxada na frente e volta pra posição novamente. Um minuto e meio não vai ser fácil nessa posição aí. Tudo bem? E aí coloca os joelhos no chão. Aproveitando que você já tá nessa posição, ó. De joelhos. Mão pra dentro, ó. Tá vendo? Isso, ó. E aí você pode até sentar no calcanhar agora, ó. Forçando um pouquinho, ó. O antebraço. Tá? Também 90 segundos. Fica desconfortável. Solta a mão. Balança um pouquinho os braços. E aí volta pra posição novamente. Até terminar o tempo. Tá? E o último, o alongamento do quadríceps. Uma perna só. Half knee quadri stretch. Tá? Então, ó. Lembra. O legal, ó. Fica sentadinho aí, ó. O legal é o pé ficar ao lado, tá? Não coloca a bunda em cima do calcanhar. É pra você sentar. Tudo bem? E aí você tenta deitar, ó. Você pode apoiar com o cotovelo primeiro um pouquinho. Fica com o cotovelo primeiro, ó. Os dois, os dois. Aí, ó. Isso, ó. Isso aqui já tá um pouco mais fácil. Tá? Você já tá sentindo. Passou um tempo. Você deita completamente. Tá? Vai sentir o quadríceps rasgar literalmente. Não literalmente, mas vai sentir bastante. E aí esse é o único que troca. Tudo bem? Facing dog. Fora arm stretch. E half kneeling quadri stretch. Tá? Essas aí são as técnicas. Vamos lá. E aí a gente vai pro LPO. Segundo dia de LPO. Tá? Hoje push jerk. Tá? E com o emãozinho que a gente já fez. Pra relembrar. Tá? Então a gente vai usar o cabo de vassoura. Simples bent. Tudo bem? Primeira série de push jerk. O que vocês tem que lembrar? Vamos praticar bastante de pin drive. Tipo em drive. Desce e sobe rápido. Desce e sobe rápido. Pra jogar o peso com o seu ombro. Como se fosse, sabe? Às vezes quando era molecão, né? Não sei. Eu vivia diferente. Mas você ficava assim, ó. Com a mãe. Faz tempo aí, hein, Luiz? Você fica assim. E é esse movimento de ombro, ó. De drive. É isso que vai jogar o peso pra cima. Você tá segurando ele aqui pra baixo. Pra cima com tudo. Então esse, o ombro aqui, é o que vai saltar. Então você vai estar com o seu cabo de vassoura, peso leste demais. Tá? Então você presta atenção nisso aqui, ó. Ele sai, ó. A primeira coisa é você prestar atenção. Você tá jogando com o cabo de vassoura. Se ele voltar e bater em você, ele vai machucar. Tá? Você não vai ter medo nenhum. Então você só desce, sobe e joga. Desce, sobe e joga. Tudo bem? E aí a segunda coisa que você tem que prestar atenção pro bom push jump é aqui, ó. Trabalho de peça. Certo? Então, quando eu, se você parar o movimento no meio da câmera lenta, solta seu meio o ombro, ó. Vai ficar na pulpa do pé uma hora. Então, a parte importante, ó, foca bem no pé. A parte importante é a perna. Certo? Eu vou ficar aqui, ó. A perna. E vou cair no afastamento. Fim. Tudo bem? Então eu vou fazer tipo drive, ó. Recício, vim. Recício, vim. Tá? Terceira coisa é você se empurrar pra baixo da barra. Tá? Então, em outro momento de pausa, de câmera lenta, ó. Parei, levantei, ó. A barra vai tá aqui. Conforme eu vou fazer a minha queda, tá? Conforme eu vou fazer a minha queda, eu vou forçando pra eu ir pra baixo da barra. Não levantando a barra. Tá? Imaginar que a barra tá parada no ar. E a única coisa que eu tenho que fazer é eu me empurrar pra eu me enfiar por dentro da barra. Tudo bem? E aí vai ser esse movimento aqui, ó. Eu vou jogar pro ombro. Outra fio de baixo. Volto um pé, volto o outro. Volto a barra. Deep drive. Certo? Deep drive. Tá? Jogo a barra pro peito, ó. Desci. Joguei. Tem três. Certo? E eu vou trabalhar quatro, sete, três movimentos. Só pra você acontecer. Presta atenção. Você vai esquentar. Vai contribuir muito com o aquecimento aqui. Alonguei, deu uma calmaria e vai pra cá. Certo? Aí você tem o tempo que for necessário pra você fazer isso. Você pode fazer uma repetição um pouquinho mais tranquila. Depois da outra. Acabou isso aqui, a gente vai pro emon. Tá? O emon, ó. São seis minutos. Lembra? A cada minuto, a gente vai fazer os três exercícios. O drop snatch e o overhead squat. Tá? Drop snatch é a gente cair. É mais uma vez trabalhar com a queda. Igual eu fiz o push jump. Certo? Só que eu vou tacar a barra nas costas. Pegada de snatch. E qual que é a pegada de snatch? A barra na minha cintura aqui é a minha mão totalmente estendida. A mão, pelo menos dois, três dedos aqui, fechadas na barra. Tá? É um movimento que eu consigo, ó, travar. Eu não vou passar com facilidade. No momento que eu travo aqui, eu vou ficar com a barra nas costas. Pegada mais ou menos aberta. E aí eu vou começar o drop snatch, ó. Pontinha de pé. A partir do momento que eu fiquei na ponta do pé, eu afasto o pé e caio na posição de agachamento. Tudo bem? Do mesmo jeito do push jump, se eu me enfio para baixo da barra, daqui é a mesma coisa. Eu vou me enfiar para baixo da barra. Eu não vou fazer isso, ó. A diferença é de empurrar a barra para cima e eu abaixar, segurando a barra na mesma altura que ela está. Tudo bem? Então, a ponta do pé, drop. E me levantei, ó. Posição de overhead squat firme, tá? E aí a barra já vai estar em cima da minha cabeça e provavelmente já vou estar na posição correta que eu agacho. Então, eu vou fazer dois overhead squats. Runda para trás, igual a qualquer agachamento, tá? Qualquer ponto de performance do agachamento, posição dos pés, alinhado com um pouquinho mais aberto que o quadril, na largura do meu ombro, bunda jogando para trás. Isso aí vai acontecer em qualquer agachamento. Overhead, aqui, glute squat, sem agachamento de nada, tá? Então, eu estou aqui, ó. Pondição do overhead squat, já estou feito. O que eu vou fazer? Bunda para trás e desço. Afastando por ele. A mesma adaptação eu vou fazer. Se eu não conseguir descer tudo, porque eu vou descer está em cima da minha cabeça, dentro dele. Tá? E drop slant é a mesma coisa. Eu não consigo equilibrar. Entrar bem. Desculpa, a barra do ombro. Tudo bem? Tá? Então, durante um minuto, o que eu vou fazer? Um drop slant é o meu overhead squat. Então, aí o relógio vai lá, pinta. Três, dois, um, pontinho de pé. Acabou. Despera, vou dar um minuto. Descansando. Vou lá. Se você fizer rápido, firme, empurrando o cabo de vassoura, querendo quebrar o cabo de vassoura, fazendo as posições bem feitas, com velocidade, vai cansar tanto quanto... Estou afegante. Estou falando também, mas estou afegante. Certo? Então, são só esses dois exercícios. Puxo, jerk. Tá? Quatro, série de três. Acabou. O emon, três movimentos, seis vezes. Zero durante um minuto e se vai. Beleza? Vamos para o odd, ó. Dois death by. São death by dois exercícios. Ou seja, a cada um minuto, você vai começar com uma repetição de cada exercício. Não tem problema. Pode começar com um. Tá? No início vai ser meio chatinho. Mas vamos lá. Então, vai fazer um jump squat e uma flexão de braço tirando a mão. Aproveita aí que o Bruno está segurando. Vamos comigo mesmo. Tá? Então, quebrando o protocolo. Faz direito, tá? Por favor, hein? Quebrando o protocolo. Então, são dois exercícios. Jump squat. Eu vou agachar, bunda para trás. E na hora de levantar, vai saltar. Tá vendo? Então, eu posso colocar a mão aqui direcionando. Eu gosto de fazer a modificação assim. Olha isso. Você pode pegar a mão aqui. Foi mal. Então, eu vou agachar. Vou levantar. Tá feito? Vou levantar. Esse é o jump squat. Preciso pular e bater no teto para mudar o vizinho. Vamos ter isso, ó. Certo? Então, no primeiro minuto, eu vou ir lá. Descante. Espero afitar o relógio ou dar o segundo minuto. Vou embora. Quando é que eu paro? Quando eu estourar o minuto. Tá? Quando, sei lá, chegou no vigésimo minuto. Tá? Eu tenho que fazer 20 agachamentos. E os 20 agachamentos não completaram o minuto. Tudo bem? Aí, o que eu vou fazer? Parei. Imediatamente após. Sem intervalo. Vai dar tempo, porque vai ser a primeira repetição. Então, vamos lá. Eu fiz 20 agachamentos aqui, ó. Faz a câmera. Eu fiz 20 agachamentos com salto. Tinha que fazer 21. No vigésimo primeiro minuto, não fiz 21. Deu 21. Deu 19. Virou 1 minuto. Imediatamente após, eu deito. E vou fazer a flexão de braço, tirando a mão. Tá? Então, eu deito aqui, ó. Deito, tiro a mão. Subo. Descanso. Tá? Aí, com certeza, não vai ter problema, porque vai ser só uma repetição. E aí, eu vou para a segunda repetição. Segundo minuto. Então, pra que nem que eu tirei agora? Ó, roubando. E aí, sim, vai. Tudo bem? As adaptações da flexão de braço, as mesmas. Tudo bem? As mesmas. Flexão com o joelho ou flexão inclinada. Beleza? Galera, compartilha. Quem ainda não está seguindo o canal, se tem alguém que não consegue seguir o canal ainda, manda para os amigos, tá? Já falei isso várias vezes. Agora, para os vídeos ficaram um pouquinho mais rápido. Mas, o exemplo é o que mais dá seguidores para vocês aí. Não no sentido de seguidores das mídias sociais, mas para inspirar as pessoas, tá? Elas são inspiradas pelo exemplo, tá? Então, dá o exemplo de vocês que estão fazendo treino em casa. Mostra para a galera. Quem nunca treinou esse exercício aqui, ó. Qualquer um faz. Se tiver alguma dúvida dos levantamentos de peso que você nunca fez, manda mensagem para a gente aí nas mídias sociais ou no Instagram ou no próprio YouTube mesmo. A gente vê uma hora. Dá dica dos exercícios. Conversa com quem mandou um vídeo para você. ver que exercício é esse, como é que eu faço. E dá para incentivar todo mundo a fazer um pouquinho mais de treino. Valeu, galera. Até quarta-feira.